Posso comprar um negócio já operando para fazer um visto E2? Excelente pergunta essa daqui. Depende. Lembra que para o visto E2 eu recomendo que você compre algo, se tiver realmente operando, que seja no máximo dois anos, que tenha no máximo dois anos de atividade, porque senão você vai entrar numa série de outras questões que podem ter o seu visto negado. Ou a gente pode entender que o business não tem, não há comprometimento de risco do seu capital, não há qualquer tipo de necessidade de desenvolvimento, porque aquilo ali se toca sozinho, não há necessidade da sua expertise para fazer aquilo ali gerar, e ele e outras questões que podem efetivamente passar pela cabeça do agente e ele negar o seu visto. Então, sim, você pode comprar um negócio operando, mas converse sempre com o seu advogado para ver se aquele negócio tem as características necessárias para aprovação do visto E2. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder para vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço. Obrigado.